Olha a energia de vocês tá tanto que eu fico muito feliz Vocês também estão felizes? Pessoal, mas a festa de verdade vai começar agora Por acaso vai começar agora? Vai começar agora Você tem uma colagem de roupa? Ainda, está aqui Agora, está aqui A partir de agora é o momento para a gente se divertir e filmar. E a atenção do chiquitinho, os cantores aqui, olha. Eu sei que vocês lembram aqui no chiquitinho, que a gente participou. Eu vou filmar o chiquitinho, só. Preparados para se divertir pulando? Não, não entendo! Eu vou filmar o chiquitinho, eu vou filmar o chiquitinho. VICKeyed eu vou filmar o chiquitinho! V commands que engineering! V V V V V V Obrigado.